Tem que jogar pulando, tem que jogar vibrante Tem que jogar... Multi kill, multi kill Multi kill, mano Deu uma travada, eu fiz o multi kill Outro kill, vai, vai, vai Fantastic Foi kickado, mano Boa, véi Kicka não, doido It's beautiful tonight Vamos lá, mano Entrei em outro aqui Pera Entrei em outro Vamos ver se agora o povo não me quica, né Porque eu não tô com nada não, mano Só patente baixa, mas não quer dizer nada não, mano Boa, double kill, mano Pega a caixa, pega a caixa dele Aí Pra quem não sabe, essa caixa é típico como se fosse Aqui essas caixas é como se fosse o mercado negro, tá ligado Você pega essa caixinha aqui Pra galera do Crossfire, isso é como se fosse o mercado negro Olha, mano, olha o monte de bala que eu dei nesse moleque, mano É 45 iluminações, mano Acho que eu não vou conseguir não, mano Tá longe demais Ia lá Ia lá, peito de aço Vem, peito de aço Corre, corre agora Cadê ele? Vem por aqui Ah, tu acha que eu vou morrer pra tu, lecão Que experiência, meu irmão Primeiro jogo que eu joguei foi esse Eu não tô jogando, mostra nenhuma, tá ligado Passar ali no meio Vai não Ah, mano O cara nasceu do meu lado O ruim aqui não dá nem pra ver Onde é que o cara Me matou, tá ligado Pera aí, bora Calma, não Vamos esquitar não O ruim aqui Ah lá, mano Já tem Ah, mano Tá pila, velho Agora, mano Agora não tá bonitão Não tá bonitão Pera, calma Não, mano Não, mano Para, velho Tira o HP do moleque todo Doido Tira uma caixa não sei como Vamos ficar aqui um campezinho maroto Depois Isso, isso Travou, velho Trava não Não, PC Ô, mano Caraca, eu tô lutando aqui Pra ver se consigo jogar Beleza, pegamos Tem outra aqui embaixo que eu vi Ih, o moleque tá de P90, mano Essa Não, é de Pior ainda, mano Tá de Bison PP, velho Essa arma é OP, velho Aí tu acha Tu acha que tu vai me pegar de respawn E vai me matar Double kill Ah, mano O cara Não era pra tu ter olhado Não, moleque Ô Matar ele lá Não, eu tô sem pistola Mano Aqui pra acabar Não, velho Eu pensei que eu tava com pistola Eu meti o pré-file ali, mano Pra ver se eu pegava Matava o moleque Ah, parceirinho Não fica parado Não Double kill Vem Quem é que tá Tava encosta aqui Não, mano Essa arma Esqueci Aqui Aqui não tem isso de HS Tá ligado Aqui é, mano Aqui é Você atira no corpo Vai lá onde der mesmo Ó, é headshot Cagado Mas foi Não, acaba a bala não Arma Beleza Pegamos Não Dá o reload Caraca Já tem um moleque Molesta O negócio aqui é meio doido Sério mesmo O negócio aqui é meio doido, mano Bora, bora, bora Aí tu acha que eu não vou te ver aqui Pra ser Não, não mata Não, mata Não, mano Não mata Não, vamos na paz Sai daqui Sai daqui agora Vamos subir aqui Beleza Beleza Pelo menos eu peguei o moleque Eu pensei que eu ia morrer, mano O cara me matou com um barril Não, diga só pra vocês terem noção Tinha um barril Um tom Aqueles tonel de gasolina Sei lá que diabete Esse tonel de gasolina Não sei o que é Tinha um tonel de gasolina do meu lado Ele lá tirou no tonel Me matou Double kill Boa, strut Bora, bora Multi kill Boa, strut 18 barra 11 Boa, mano Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Esse eu não pego não Mas, mano Não pode ter isso aqui, não Pode ter eu jogar E mostrar o jogo pra vocês Cadê? Vem Onde é que tá vindo Costa aqui já Não, mano Não, véi Caraca Eu tô errando muita bala Pera É porque faz tempo Eu joguei esse jogo Pera Eita Dom Não vai morrer, não Ah, mano Dá reload nessa arma O cara tá com deficiência no dedo Ou não consegue dar reload nessa arma rápido, não Beleza Olha a arma que eu peguei de moleque Vocês viram Também só deu tempo pra matar ele Pegar a arma na mão e morrer Tchau Eu peguei uma tremenda Olha a arma Olha como o cara Ih, lascou Lascou, mano Lascou pra eu jogar com essa arma Falei o que? Eu tô lascado Pra eu sair dessa arma agora, mano Eu tenho que matar outro Pra eu sair dessa arma, véi Se eu não me engano Mano Cê lascou, véi Ai, mano Morri Lascou Lascou, bicho Que arma OP, mano Matei Não, mano Não Não, véi Eu quero pegar uma arma decente, mano Como é que eu faço pra sair dessa arma, véi Não, mano Olha que arma, hein Doido Me 3 barra 18 Tô acabando meu KD, véi Eu tenho que fazer 3 eliminações com essa arma Tá certo 3 eliminações com essa arma, mano Cê é louco Ainda bem que só falta mais 2 Bora, vamo Vamo pra eu sair dessa arma Beleza Segunda Segunda, bora Morre, mano Aê Peguei outra Pior ainda Isso é uma K Que diabo de arma Isso é uma RPK, mano Pior ainda Pior ainda Não é uma pior do que a outra Para, véi Vou ficar aqui, mano Headshot Headshot, mano Corre, corre Corre, corre Beleza Double kill, vai Ah, mano O cara papou Meu kill, véi Mais uma eliminação Bora, bora, bora Mais uma eliminação Vamos, vamos Onde é que tem cara, véi Revenge Agora eu peguei uma pior ainda Que diabo de arma é essa, véi Não, fala pra mim Pera aí Deixa eu ver Que diabo de arma é essa É outra, mano Beleza Toquezinho aqui Muito niba Mas foi, mano Costa Tá vindo, Costa Morre, mano Não, véi Quanta bala que eu dei Fala a verdade, véi Quanta bala que eu dei Nesse moleque, mano Não tem como, véi Eu entrei dentro do cara Eu entrei dentro do cara Mano, eu tô lascado Tu é louco Que arma ruim, véi Isso é impossível, véi Beleza Tem muita bala A gente desce o dedo Mas não sai, mano Eu acho Pera aí Que agora eu tô entendendo E eu acho que a minha próxima arma É uma 12, mano Agora é que lascou mesmo, véi Aí Falei o quê? Lascou Agora lascou mesmo Agora lascou, mano Sério mesmo Perdi, mano Mas rapaziada, mano Foi isso aí Eu não sei nem quanto é que eu terminei Deixa eu ver aqui Eu ganhei uns bagunzinhos aqui Ok, deixa eu ver quanto é que eu terminei, mano 32 barra 25 O bagunho foi louco Mas rapaziada Comente aí o que vocês acharam desse novo jogo aí, mano Qualquer dúvida, olha aí na descrição Curta o embaixo no Facebook Que é na descrição Me segue no Twitter Deixa o like aí no vídeo se você gostou E cara, eu vou trazer mais vídeos desse jogo assim Que foi o jogo onde eu comecei a jogar tudo, tá ligado? Eu tô meio que reacostumando a jogar Tem muita coisa nova que eu não sei que existia Então eu tô meio que reacostumando, beleza? Então é isso aí, rapaziada Deixa teu like, teu favorito Valô, fui E valeu! E valeu! E valeu! Tchau.